Eu recebo o Valdir Furlan, que é um grande amigo, um grande companheiro da nossa programação da TV7 e desde a inauguração desse novo ponto, a TV7 tem vindo até aqui através da revista e do programa 7 para acompanhar essa escalada bacana. E o Valdir estava me falando que esse ponto aqui foi um dos motivos que motivou ainda mais a Germânia a tomar essa consciência de que um ponto muito bom, a localização, até porque você já tinha em outros lugares também com boa localização, mas esse, próximo ao Rio Preto Shopping, foi um divisor de águas, Valdir? Foi, Fernando, porque a continuação aqui da Bariba City, ela tem um fluxo de veículo muito grande. Então, a visibilidade tua ficou assim, a exposição nossa do nosso produto ficou muito grande. Então, as pessoas que vão para o shopping, as pessoas que vão para os condomínios, elas estão passando aqui na frente. Então, a tendência é que essas vendas cresçam ainda mais, ainda mais agora que a gente entra no verão, que a gente começa a chegar o calor mesmo aqui em Rio Preto. Então, a tendência é essa que a gente vai, a expansão dessas vendas vão ser muito maior. Valdir, eu quero deixar você à vontade aqui para falar dessa promoção magnífica, 30 litros da Ligue Shopping Germânia. Essa promoção, Fernando, nós tivemos uma parceria com a fábrica, com a indústria germânia. Então, a cada 30 litros, você paga hoje somente 177 reais. Ou seja, você tem um desconto extremamente significativo frente a qualquer outro barril de outro tamanho. Então, se você for fazer as contas nisso, dá 5,90 o litro. É por isso que a gente até fez aquele slogan, quem compara, compra o Shopping Germânia. Porque se eu for comparar com a cerveja, o Shopping está mais barato. E se eu for comparar também uma festa com o Shopping, as características do Shopping, a qualidade do Shopping, que ela é muito superior à da cerveja, então a tua festa realmente fica muito mais animada, a tua festa fica muito mais interessante do que com a própria cerveja. Então, essa promoção, nós começamos com ela em maio. Estamos mantendo ela pelo sucesso que ela está tendo. Então, as pessoas realmente estão a comprar essa ideia, realmente de comprar o barril de 30. Então, você leva o barril de 30 com uma chopeira elétrica por um preço menor do que o da cerveja. Modir, falávamos aqui que o fim do ano já está batendo uma porta. E todo o pessoal que está assistindo a gente pelo 16 já pode fazer a reserva para a sua festa, a sua formatura, a confraternização de fim de ano. É importante se programar com antecedência. Verdade, Fernando. Inclusive, nós já estamos também nos programando para isso, nós estamos adquirindo mais chopeiras elétricas para final de ano. E, assim, o que a gente pede realmente para os nossos clientes? Para não deixar a reserva para a última hora, porque realmente no final de ano as vendas crescem muito, a procura pelo produto é muito grande. Então, principalmente os clientes nossos, porque já vai fazendo as reservas, já pode fazer as reservas já para o Natal, para o Ano Novo, não tem problema algum. E para as festas de confraternização, as empresas que começam já a se programar a partir de agosto, setembro, com locação já de chacras, com locação de salões, essas coisas todas. Então, se eles quiserem também já nos procurar, já começar a fazer essa parceria, a gente já inicia essa parceria. Além das formaturas de final de ano, que esse é o grande filão do mercado. Valdir, a gente fala muito, divulga sobre o chope em si da Germânia, mas aqui também encontra-se cerveja. Sim, a gente tem, por exemplo, a cerveja com vinho é uma exclusividade da Germânia. E é uma cerveja deliciosa, uma cerveja realmente que você tem um paladar muito apurado. Então, para quem gosta realmente de uma cerveja mais adocicada, a cerveja com vinho é fantástica. Sem contar da cerveja escura, que as próprias pesquisas de mercado dizem isso. A cerveja escura da Germânia é a melhor cerveja que tem também no mercado hoje. E a gente está com a promoção também, Fernando. A cada três cervejas de 600ml, você ganha uma. Então, é uma promoção também interessante, que a gente faz na cerveja de 600ml, tanto a descartável como a com devolução da garrafa de 600ml. Valdir, se tratando da Ligue Shop Germânia, hoje ela ganhou em uma dimensão muito positiva na região de São José da Rio Preto. Mas a gente não pode deixar de divulgar o serviço da Germânia para aquele pessoal que está afim de fazer o seu churrasquinho no final de semana, a sua reunião do futebol. Inclusive, da última vez que eu vim aqui, você ficou falando do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Os três times caíram naquela semana na Libertadores. Só sobrou o Galo que, pelo menos, fica um time brasileiro e campeão da Libertadores. Verdade. Então, assim, o futebol, ele está muito... Eu digo assim, existe um apego muito grande do futebol com o chope. Então, você... A gente mesmo, você vai para o campo de futebol, faz aquele rachinho nosso. De repente, você terminou, você vai e toma aquele chope. Então, essa característica também, ela une bastante. Rodir, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a parceria. Em breve, nós estaremos de volta para contar mais novidades aí da Liga e Chope Germânia. Verdadeiro que te agradeço. Essa parceria a gente já tem já alguns anos. É tomada que a gente permaneça com isso por vários anos ainda.